Então aqui é RN, aqui é P, M, G e GG. Eu vou morder, esmagar, engolir essa menina. Ali ó, chupando o dedinho, sempre com a mão no rosto. E pra ver se ela tava sentadinha ou se ela já tinha virado cefálica. Meu Deus, gente, se eu já tava gorda antes, agora eu tô rolando. Bom dia, gurias! Tudo bem? Bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês o meu dia. Tá bem corrido por aqui, essa semana eu vou receber visita da minha família. Tô muito, muito feliz. E aí eu tô terminando de organizar algumas coisas aqui em casa, enxoval da Cecília. Amanhã eu vou receber a minha tia, meu tio e meus dois primos lá de Videira, lá do sul. Eles vêm aqui conhecer o Espírito Santo, vão ficar com a gente a semaninha. E aí ó, tem a faxineira que tá me ajudando. A Gi é uma querida, gente. Quando aperta a bagunça aqui em casa, eu chamo socorro. Porque não tem como não, né? Vocês viram que eu tento fazer limpeza de manutenção e tal, mas quando precisa dar uma limpeza assim mais pesada, aí eu chamo ajuda mesmo. Não tem como, né? Hoje a gente tá fazendo 26 semaninhas de Cecília. Já vou mostrar no espelho pra vocês, que eu sei que vocês gostam de ver. E aí eu vou gravar o vlog do dia pra vocês também. Então não repara na bagunça, porque, né, vai ser tudo organizado. E aí, gente, olha essa baliga de 26 semanas. Que coisa mais bonita! 26 semanas de Cecília grandona, ó. Grandona a nossa menina, crescendo com muita saúde, graças a Deus. E agora eu vou computar algumas coisas do enxoval ali no computador. Gente, aqui é o enxoval que eu tô fazendo da Cecília e aí eu fiz por lista. Eu fiz RN, P, M, G e GG. Todas as listas, elas têm os mesmos itens, só que varia a quantidade de tamanhos por estação. Então, por exemplo, no verão eu coloquei mais roupa de verão. No inverno eu coloquei um pouquinho mais de roupa de inverno. Então é só isso que muda, mas as peças são as mesmas, entenderam? Quero fazer um vídeo pra vocês falando sobre o enxoval da Cecília, como é que eu estou preparando tudo isso. Mas não quero dar muito spoiler agora também, porque muita gente diz Ai, nem precisa de tudo isso, é muita coisa. E realmente é muita coisa. Mas é o que dá certo pra mim, é o que eu vejo necessidade. E, enfim, é isso. Aí o que tá em verde, ó, eu coloco que são as quantidades de peças que eu já tenho o suficiente. O que tá em vermelho é o que ainda falta. Mas pode ver, né, aqui na lista P. Pelo menos eu já tenho alguma peça de cada coisa que eu coloquei na lista, sabe? As que eu menos tenho é G e GG, porque a Cecília vai usar quando ela tiver quase com nove meses, um aninho, né? Então é muito lá pra frente. Mas agora RN e P e M é o que eu mais tenho, porque é o que a gente vai usar primeiro, né? Então eu fiz assim, mas eu quero fazer um vídeo pra vocês bem detalhado, falando tudo que eu coloquei na lista também. Mas cada realidade é uma realidade, cada família é uma família. E pra mim a lista tá dando certo. Gente, vou mostrar agora pra vocês alguns lookinhos que chegaram aqui em casa pra Cecília, que vê se não é de morrer de amores. Ela dá compras do Canadá, elas são duas maravilhosas, e uma delas mora no Canadá. Então é legal que ela consegue enviar tudo em primeira mão. Aqui, gente, olha esse conjuntinho. É um vestidinho assim de malha, né? Um vestidinho, ó, de coelhinho. E aí vem o casaquinho junto, gente. Olha isso, um casaquinho de malha também, com coelhinho. Coisa mais fofa do mundo. Todas as peças são carters, tá, gente? Esse daqui é tamanho seis meses. Esse daqui é um romper lindíssimo. Olha que gracinha, de baleia e de unicórnio, né? Eu achei uma graça esse romper. Uma cor bem neon. No vídeo tá mais discreto pra vocês, mas ele é bem neon. Lindíssimo também. No tamanho três meses. Aqui tem outro romper nessa estampa de vichy, assim, que é xadrez, né? Achei maravilhosa. Três meses também, um romperzinho, né? Pra quem não sabe, romper, gente, é macacão sem a perninha e sem os bracinhos, né? De manga curta e regatinho. É, manga curta e perninha curta, assim, também. Bem pra verãozinho. Cecília vai nascer em novembro, né? Então, olha que graça. Aí, aqui, o macacão. Olha que gracinha, gente. Um macacão de baleia. Esse daqui é tamanho seis meses também. A pérola já tá aqui, olhando as coisas da irmã dela. De baleia, de zíper. Esses macacões de zíper são os ideais aqui, ó. E aí, ele ergue daqui. Você não precisa nem tirar todo o macacão da criança pra trocar a fralda, né? Isso que eu acho ideal. E esse conjuntinho aqui de malha, de frio, que eu achei uma gracinha, porque ele tem colete. Olha isso, gente. Olha se eu aguento. Minha filha de colete. Eu vou morder, esmagar, engolir essa menina. Muito, muito gracinha. Então, é o coletinho. Aí, tem a calça. E esse daqui é um bórezinho, manga longa, pra usar por baixo, né? Pra usar, assim, com o coletinho por... O bóre por baixo, o coletinho por cima. E essa calça estampadinha. Gente, lindíssimo. Sigam as meninas, né? Compras no Canadá, lá no Insta. Elas também vendem na Shopee, o que é muito legal, porque a Shopee tá cheia de cupom de frete grátis aí. Então, numa dessas, é bem possível que vocês consigam o frete grátis da Shopee. E aí, elas enviam também tudo em primeira mão. Elas já têm estoque no Brasil. E se você quiser, algumas peças exclusivas, elas também mandam lá do Canadá. Tá bom, gente? Fica a dica pra vocês. Eu amei. E não vejo a hora da Cecília estar usando esses looks maravilhosos. De almoço, ontem eu fiz uma lasanha. E, ó, ficou top, né, amor? O Bruno amou a lasanha. E aí, eu sempre como lasanha com arroz, então sobrou um pouquinho. Hoje a gente esquentou. Então, hoje tem dia. Hoje é dia de lasanha. Ontem foi dia de lasanha na família inteira. A gente postou no grupo da família. Todo mundo comeu lasanha ontem. Acho que era o dia oficial da lasanha e ninguém sabia. E aí, ficou uma delícia. A gente fez com molho vermelho e com molho branco também. Ficou muito bom. Então, bora comer que eu tô com muita fome. Gente, vim me arrumar, me maquiar rapidão. Porque eu tenho ultrassom da Cecília. Falei pra vocês que ela tava sentada, né, no meu útero. E aí, eu fiz duas sessões de acupuntura. E fiz alguns exercícios também pra ver se ela vira, né, e fica cefálica. Mas eu acho que ela não virou. Porque eu continuo sentindo os chutes no mesmo lugar que eu sentia antes. Então, a perninha dela deve estar no mesmo lugar e não tá pra cima. Mas eu vou fazer ultrassom pra saber como é que ela tá. Até porque final de semana que vem eu vou viajar. E aí, a mamãe de primeira viagem quer saber que tá tudo bem com a neném antes da viagem, né. Então, agora eu vou fazer ultrassom pra ver se tá tudo bem com ela. Pra ver se ela continua sentadinha. E aí, depois, eu tenho mercado pra fazer umas outras coisas. Mas aí, eu vou mostrando pra vocês também. Então, já me maquiei bem rapidinho aqui. Uma make bem leve, basiquinha. E agora, eu vou me trocar, porque eu tô quase atrasada pra sair pro exame. Aqui, a nossa menininha. Olha, chupando o dedinho. Sempre com a mão no rosto. Ai, meu Deus. Olha lá a mãozinha na boca. Gente, tô muito feliz porque a Cecília virou. Ela tá cefálica, né, que é com a cabecinha pra baixo. O dorso virado à esquerda, então é... O dorso é a coluna, né, então a coluna dela tá virado pra minha esquerda. E os pezinhos pra cima. E tô muito feliz porque era o que eu queria, né. Vocês sabem que eu gravei um vlog há umas duas semanas atrás. Falando que eu queria muito que a Cecília ficasse de ponta cabeça. Pra que eu pudesse tentar o parto normal. E ela tava sentada. E aí, eu fiz duas sessões de acupuntura. Com esse objetivo da Cecília virar. E também fiz alguns exercícios, assim, de deixar a cabeça mais baixa do que minha barriga, sabe. Vou deixar pra vocês uma foto aqui de como que é um exercício que meu médico me passou. Então, eu fiz esse exercício também. E deu certo, gente. Não sei se foi por conta do que eu fiz ou se ela já viraria de qualquer forma. Eu tô de 26 semanas. Eu sei que a Cecília pode virar e desvirar várias vezes ainda, né. Isso não é impedimento de nada. Mas quanto maior ela fica, mais difícil é dela virar, né. Virar e desvirar. É mais fácil ela virar agora, que ela tá menor, do que depois que ela já estivesse maior, né. Com 32, 34 semanas. Sabemos que não é definitivo, né. Ela não vai ficar engessada ali dentro. Mas só de ela já estar de ponta cabeça, né. Posição cefálica, pra mim, já é o ideal. Então, só vim falar pra vocês sobre isso, né. Ela tá medindo em média 32 a 33 centímetros. E tá tudo certo com ela. Tava chupando o dedo na ultrassom. E tá tudo lindo, tudo certo. E eu só marquei essa outra, realmente, porque eu vou viajar. Queria ver se tava tudo certo com ela. E pra ver se ela tava sentadinha ou se ela já tinha virado cefálica. E graças a Deus ela virou, que era o que a gente queria, né. Agora eu vou no mercado fazer compras. Porque amanhã chega a família, né. Então a gente tem que receber da melhor forma. Então, bora pro mercado. Gente, que correria que tá sendo, né. Eu tô aqui esperando a Ariane, da Clipel Arquitetura. Eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo pra vocês. A gente vai gravar o vídeo do projeto do quartinho da Cecília. Finalmente, que eu sei que vocês estão super ansiosas. Então, o próximo vídeo que vai sair depois desse vlog aqui. Já é o projeto do quartinho dela. Então, não perde. Porque se vocês querem ver tudo do projeto do quartinho. Como é que vai ser, o que a gente escolheu. Fica de olho no vídeo. Já se inscreve no canal. E aí, eu tô esperando ela. Tô aqui descansando um pouquinho, né. Troquei de blusa. Eu fui no mercado mais cedo, como eu mostrei pra vocês. Mas eu nem gravei nada. Porque eu gravo sempre o mercado, né. E como eu tô fazendo toda semana. Aí não adianta gravar o mercado toda semana. É sempre a mesma coisa. Então, já fui no mercado. Arrumei as coisas. Troquei de blusa, né. Porque vamos gravar um vídeo. Então, vamos fingir que é um dia diferente. Tô com a minha iluminação aqui, ó. Já pronta. Esperando a Ari. E a gente vai gravar o vídeo. Tô super ansiosa. Super animada pra mostrar o projeto pra vocês. Ficou um sonho. Ficou lindíssimo. Ficou, assim, mais do que a gente imaginava. De verdade. Então, espero que vocês adorem acompanhar no próximo vídeo. Porque realmente tá muito especial. Então, tô esperando ela chegar. A gente vai gravar. E qualquer coisa, eu peço pra ela dar um oizinho aqui pra vocês também. Gente, já gravamos o vídeo. A Ari tá aqui. Gostou de gravar? Ah, foi uma delícia. Papo super descontraído. Super gostoso. A gente contou pra vocês todo o projeto do quartinho. Então, o próximo vídeo do canal vai ser o projeto. Já fiquem ligadinhas que eu sei que vocês estão ansiosas. E tá... Todo olho pra soltar spoiler, né. Ah, tá lindo. Vai todo mundo gostar. Vai, vai sim. E agora a gente vai sair, né. Que a grávida não pode ver comida que quer ir atrás. Então, a gente vai sair comer alguma coisinha agora. E aí, eu vou gravando pra vocês. Acho que a gente vai lá no Outback. Faz tempo que eu não vou, hein. Saudades. Gente, estamos voltando pra casa. Meu Deus, gente. Se eu já tava gorda antes, agora eu tô rolando. E você, amor? Não, mostra só sua barriga. Mostra a minha, não. Não é justo. A minha tem justificativa de tá grande, né. Pensa o tanto que a gente comeu. Meu Deus do céu. Mal consegui mostrar pra vocês, né. Quando eu lembrei de mostrar, eu já tinha comido metade. Parece uma só pro rodízio. Gente, que delícia de comida. Meu Deus. Eu tava com uma fome ainda. E foi muito bom, gente. Muito legal. Então, estamos indo pra casa agora. Daqui a pouquinho eu venho me despedir e dar boa noite pra vocês. Mas só pra registrar mesmo a nossa saída, a nossa noite. Foi muito gostosa. O dia foi bem corrido por aqui. Mas foi muito bom. Aproveitamos bastante. E dias bons, assim, é legal que rende pra caramba, né. Fizemos mil coisas hoje. Ai, ai, gente. Agora sim. No meu berço, no meu carro fofo. Do jeito que eu gosto. De banho tomado, cara limpa. Onze e meia da noite, eu deitando na cama. Gente, espero que tenham gostado de curtir esse vlog comigo. Como eu falei, essa semana eu vou receber visita. Então, eu vou tentar gravar alguns vlogs pra vocês. Alguns passeios que a gente vai fazer. Eu acho que vocês vão gostar de conhecer um pouquinho do Espírito Santo comigo. Se você não é daqui, tem muitos lugares legais pra conhecer aqui na Grande Vitória. Então, eu quero gravar um pouquinho pra vocês também. Um super beijo. Deus abençoe você. Se inscreva no canal e também me siga lá no Insta. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.